Quem via de fora, não imaginava como era o casamento de Vanessa e Robson. As agressões. E ele vem agregando ela há muito tempo, você não vai estar com a perícia, você não vai desculpar muito. Ela começou a abrir o jogo, de 11 anos para cá, começou a abrir o jogo, o que vinha sofrer na mão dela. A separação. Ela veio embora para cá, pediu ajuda, deixamos nós, só com seis dias ele veio buscá-la. E nós não queríamos que ela fosse, mas ela foi. E o fim do matrimônio, que durou 11 anos, que fez Vanessa deixar dois filhos e ser assassinada por um ex-marido inconformado e cruel. Depois do caso tudo, que ele entrou no carro, que eu ainda fui no carro, eu falei, você não é homem. Ela não precisava fazer. Precisava fazer? Ele disse, precisava fazer. Vanessa estava aguardando a chegada do ex-marido. Os dois já haviam combinado que ele passaria pelo menos uma semana com as crianças. Robson estava de férias. Só que como ela já estava acostumada com a agressividade do ex, ela nunca acostumava abrir a porta. Ficava atrás do portão, enquanto o ex, do outro lado, conversava com ela. As crianças estavam lá dentro, ainda não tinham chegado aqui. Mais uma vez, Robson, insistente, pediu para que Vanessa voltasse para casa. Ela disse que não queria mais o relacionamento. Disse também que ele deveria pagar a pensão dos dois filhos. Robson, inconformado, não falou nada. Pegou o celular dele e começou a ligar para um amigo. Disse assim, vem me buscar. O amigo veio pela rua, chegou aqui de carro. E assim que o amigo chegou, que fez Robson. A Vanessa disse, eu vou buscar as crianças, Robson. Virou de costas. E foi só ela virar de costas que Robson empurrou o portão e deu uma facada na Vanessa. A Vanessa, desesperada, veio parar nesse degrau que tem aqui, que o Elvio Samartano mostra para a gente agora. Lá dentro, estava o padrasto, o irmão dela. Eles ouviram um grito da Vanessa, que seria o grito de morte, mas não imaginavam o que havia acontecido. Até foram para cima do Robson. Só que Robson, a essa altura do campeonato, lutou com quem podia e entrou dentro do carro. Ele voltou para o meio da rua, porque lá estava o amigo dele estacionado. Tirou o amigo de dentro do veículo, entrou no carro. E assim que ele entrou no veículo, saiu. Fugiu. Abandonou o carro poucos quilômetros de distância daqui. O amigo ficou no local sem entender nada. A família pensou que era um soco. Mas só que Vanessa tinha levado uma facada no coração. Os dois filhos, que tiveram a mãe morta, e o pai, agora foragido da polícia, tem 1 e 5 anos de idade. Estão na casa do padrasto de Vanessa, que briga pela guarda das crianças para tentar protegê-las. Para nós, eles já estavam ameaçando até as crianças. Porque eles falavam assim, que vão pagar a polícia e as crianças. Então, nós estamos com medo de passar a filha na mão deles agora, da família. E eles voltarem e querem fazer alguma coisa com as crianças.